Olá, meus queridos, eu sou o pastor Tiago e estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje é dia dos pais, um dia muito importante, mas um dia onde infelizmente as pessoas têm passado por muitas dificuldades, não estou falando da pandemia, estou falando de dificuldades e assimilar o termo pai. A Natura colocou uma mulher para representar os pais brasileiros. O debate, a questão sobre a posição sexual da pessoa não tem nada a ver com a posição sexual da pessoa, tem a ver com a referência. Muitas pessoas têm problemas com Deus porque os seus pais foram ruins e ela assimila o seu pai a Deus, como se Deus tivesse que ser igual ao seu pai. E não o contrário, o seu pai se assemelhar a Deus, buscar os ensinamentos de Deus, buscar ser uma pessoa melhor cada dia. Nós perdemos isso, perdemos essa referência de pai. Deus é Deus, Deus pode todas as coisas. Eu quero que você pense em uma coisa aqui agora. Abra sua mente, só ouça. Se você vai concordar ou não, não tem problema. Você é um ser humano, tem um livre arbítrio, mas pelo menos pare e ouça. Ouça sobre as coisas de Deus, porque Deus quer te abençoar. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele poderia nos fazer, todos nós irmãos, nascer por osmose. Plim, uma varinha de condão bateu no chão e nasce uma pessoa. Mas não, Ele decidiu que nós viéssemos através de outras pessoas, dando então a ênfase de mãe e a ênfase de pai. A referência, sendo que foi uma relação sexual que te fez? Ou foi Deus que te fez? Ou existe um plano e um propósito de Deus na sua vida? Ou foi um mero acaso? Você é fruto de um acaso? Uma pessoa que é estuprada e tem um filho, você é fruto de um estupro? Ou existe um plano e um propósito de Deus? E Deus, em sua infinita sabedoria, porque Ele não vê o hoje simplesmente. Ele vê o hoje, vê o semana que vem, vê daqui 10 anos, vê o último dia da sua vida. E sabe se isso é bom ou ruim para você. E Deus quer que sua vida seja boa. Então Deus poderia ter feito, todos nós, sem essa concepção, relação sexual, para ter a nossa prole, nossos filhos. Temporariamente humana, nós dizemos que são nossos filhos. Mas espiritualmente falando, somos irmãos, já não somos mais filhos. A minha filha lá no céu não vai ser minha filha, vai ser minha irmã em Cristo. Você entende isso que eu estou querendo dizer? Então não são os pais naturais, que são exemplo para Deus, ou exemplo de paternidade, ou exemplo disso. Mas Deus usou isso para que nós pudéssemos ter uma ideia do que é ser filho, ter um pai, confiar em um pai, esperar que o pai te ajude. Porque o pai nosso, verdadeiramente falando, é o que está lá no céu. Os humanamente falando, muitos se esmeram com afinco, muito apreço, a responsabilidade de ser pai, outros não. A vida é assim, fazer o que? Alguns sim, outros não. A porta do céu é estreita, a petição é larga. Ganhar dinheiro fácil é tão bom, mas trabalhar nem todos querem. Tá, tudo bem, faz parte da vida. Mas nesse dia dos pais eu quero que você entenda uma coisa. Não importa quantas dificuldades você esteja passando com o seu pai, vá até ele, peça perdão. Vá até ele, diga que você o ama. Vá até ele, busque através dele a sabedoria que ele tem para agregar em sua vida. Uma vez que ele tem mais vida, provavelmente ele tenha algo para somar em sua vida. Talvez ele não seja perfeito, mas Deus criou essa linha que chamamos de prole, de filho, de pai. Então, com certeza, algo espiritual está nisso. Algo tem isso aí. E se você não tem um relacionamento bom com os seus pais, com o seu filho, cabe a você mudar a situação. Ah, mas ele é arrogante. Ah, mas ele é preconceituoso. Ah, mas ele é isso, mas ele é aquilo, mas ele não presta não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, tá bom, só ele tem problemas, só ele tem defeito. Legal, legal, você é a santidade, o Papa. Ah, não. Se você percebe isso na pessoa, talvez nem ela perceba. Você já parou para pensar nisso? Ah, não, mas ele percebe sim. Meu querido, minha querida, quantas vezes eu atendo a conciliamento pastoral e que a pessoa mais não percebe os próprios defeitos dela. E Deus colocou você como filho, você como pai, para poder auxiliar esta pessoa nesse momento da sua vida. Momento ímpar que vai fazer total diferença. Momento ímpar, onde o relacionamento de pai e filho familiar faz parte dos planos e projetos de Deus aqui, nesta terra. Não lá no céu, mas aqui nesta terra. E você está aqui, então a obrigação sua é correr atrás, andar mais uma légua, pedir perdão, perdoar 70 vezes 7 por dia. Orar até pelos seus inimigos. Quanto mais os pais cabem a você, a responsabilidade está nas suas mãos. E sempre comece com oração. E agora eu quero falar de um outro pai muito importante que chama-se Deus. Esse pai tem um relacionamento muito forte com todos nós. Mesmo que você não veja com seus olhos naturais, ele tem um relacionamento muito forte. Muito forte, muito, 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 muito. Alguns dizem, ah, mas foi o anjo da guarda que livrou isso. Nossa, era para mim ter morrido. Nossa, foi coincidência que deu tudo certo. Não. É Deus. Sim, é Deus. Sim, é Deus. E eu quero te falar algo extremamente importante. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para a sua vida. Aquele livro tem algo muito valioso. Sobrenatural. Não existe nenhum livro igual a ele. Nem humanamente falando, nem espiritualmente falando. Não existe nenhum livro igual a Bíblia Sagrada. Existe algo ali, concentrado ali. Não sei se é pelo fato de você se esmerar em buscar a Deus. Naquele livro as portas se abrem. Não sei se é pelo fato de você plantar. Que você está lendo coisas boas. Porque a Bíblia só tem coisas boas. A Bíblia só quer o seu bem. A Bíblia só quer que você seja uma pessoa melhor. A Bíblia é a bula de todos os remédios. É o carregador universal de todas as forças. A Bíblia é o livro sagrado. E quando você abre aquilo ali. Se você for endemoniado, você não vai abrir. Faz um teste. Será que eu sou endemoniado? Será que tem encosto na minha vida? Será que tem trabalho na minha vida? Será que quem foi em macumba para minha vida? Vai ler a Bíblia. Os demônios odeiam quando você lê o livro messiânico. Lê lá Mateus. Vai lá no Novo Testamento de Jesus. Lê os ensinamentos de Jesus para a sua vida. Eles não gostam disso. Quando você fizer isso, as portas começarão a se abrir. Mas talvez esteja enferrujada. Ah, eu não consigo ler. Eu não entendo. Tá. Ninguém nasceu sabendo de nada. Ninguém nasceu nem com dente. É assim mesmo. Vai lendo. Lê um versículo. Lê um capítulo. Lê três capítulos por dia. No mínimo. O seu alvo tem que ser três capítulos por dia. No mínimo. Para você ler a Bíblia em um ano. Lindo seria se você tivesse cinquenta por dia. Em um mês você terminaria. Em um mês você terminaria. O vento. De novo. O vento sopra aonde quer. Então nesse dia dos pais eu quero deixar esta palavra de Deus para a sua vida. declarar a benção de Deus sobre você, sobre sua família, sobre sua mente. Que o Espírito Santo de Deus traga em sua mente revelação desta palavra ungida e abençoada que pode transformar a sua vida e a vida de qualquer pessoa na face da terra. Qualquer uma. Independente da sua condição social, financeira, emocional, espiritual. Pode transformar. Porque Deus está vivo. E Jesus Cristo está voltando. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Yeshua Hamashia. E para finalizar, se tem sido uma benção o trabalho da igreja, Nova Vida em Cristo, eu quero pedir para você compartilhar com todos os seus amados amigos, irmãos, parentes, colegas, vizinhos, WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube. Vamos plantar o bem para nós colhermos o bem. A responsabilidade está em nossas mãos. Eu estou fazendo a minha. E você? E você?